Nem o MediaTek, o jogo aí novamente mandou aí, nem o MediaTek, o desempenho deles é 540 mil pra cima. O Tom disse que tá subindo, é isso aí Tom, vamos compartilhar o máximo essa live aí, pra fortalecer. Alexandra, Alexandra, bom dia, bom dia Alexandra, bom dia, seja bem-vindo aí na nossa live, MajorCombat, me dá um presente aí esse braço. João Carlos, corpo de intermediário e processador de top é o segredo do sucesso. É, isso vai um custo-benefício menor, né, por conta dessa traseira de vidro, então acaba aumentando o custo se trazer um top. Com a traseira de plástico, que pra mim, não fede nem cheira, né, eu não tenho essa preferência de vidro ou de plástico, né. Eu não vou ficar o tempo todo olhando pra traseira do smartphone, até porque a gente usa uma case, né, uma capinha. Então, vale a pena trazer um plástico de qualidade, claro, e o custo-benefício. Vamos, João, para de mentira, rapaz, isso não é 1º de abril, não. Aí o João falou que tem uma calculadora que roda Free Fire, mano. Esse é Novak, esse amarelo aí, nossa, muito bacana. Por enquanto ainda, nada do Poco M4, né. Estão aqui nos ludibriando, nos enrolando. Está só passando alguns takes do M3. M3 Pro, mas o M4 até agora não deu as caras. E, pelo que eu vi, o M4 vai vir com mais cores. Alguns spoilers, né, galera. Hoje, eles soltam tudo na internet. Tem um camarada aí no Twitter aí, que ele é brabo, viu, mano. Ele descobre tudo antes. Não sei o que ele arruma, não, viu. Aí eles lançam alguns spoilers. Eu sei que o processador é um pouquinho melhor do que o M3. E também, é... A questão da bateria? Não, a bateria eu já não sei se vai ter alguma alteração. Eu sei que o processador é um pouquinho melhor, pelo que eu vi aí nos spoilers. É, o S10 está tendo queda de FPS no Free Fire. Diz o Novak aí, né. Mas... É, está enrolando a gente, né. João Carlos, o Elton, e o S21 FE, será que foi cancelado mesmo? Eu ouvi falar que ele foi cancelado, né. Foi cancelado. Eu ouvi falar que foi cancelado. Agora, por que será, né, que eles cancelaram? Cancelaram. Não faço ideia. Bruno Borges, bem-vindo à nossa live aí. Bom dia. Ô, Brunão. Sabe aquele grupo de amigos seus que você tem lá? Compartilha o nosso link lá com eles, para fortalecer. O S10 com o Exynos, provavelmente. É, verdade, verdade. Esse Exynos aí, né, é foda. Quando eu fui pegar o meu S20, a prioridade era o Snapdragon. Então, eu queria o meu S20 com o Snapdragon. E o S20 tem uma performance muito boa. Performance muito boa. A única coisa que me desagrada no S20 é a questão de bateria. Ele é muito bom de bateria, não. Mas, com relação à usabilidade, ele é muito bom. Eu amo o meu Brasil. Eles devem colocar aquela câmera, né, da linha Note 10. É, são os sensores, né, ali. Eles devem usar esses sensores. Bom, o Ellison aí perguntou. Quanto, 5 mil... A bateria de 5 miliampere horas. Quanto que dura, né, o tempo. Aí, isso depende muito de usuário para usuário, né. O usuário comum, isso aí vai durar... Acredito que uns... Vai uns... Quatro dias, três dias. Uns três dias, eu acho. Acredito que sim. O que vocês acham, galera? Comentem aí. Uma bateria de 5 miliampere horas. Quanto tempo que vai durar isso? Ó, o meu amigo Ericsson. O meu amigo Ericsson tá aí, na live. Muito bacana, Ericsson. Seja bem-vindo aí à nossa live. Por enquanto, a galera da Xiaomi tá... É... Atrasada aqui, já. Já passou esse vídeo aí, uns trocentas vezes, do M3. E nós estamos esperando aqui o M4. Eu espero que demore mais, né. Porque já deu, né. Já tem que passar logo para o M4 aqui. Aí, Brancão. O Ericsson... O Ericsson tá na live, mano. Ai, ai. Uso o iPhone. Uso o iPhone. Qualquer bateria é melhor. Qualquer bateria é melhor do que o do iPhone, né. Deixa eu ver mais comentários. Vamos ler aqui mais comentários. Do Bruno Borges. O meu celular, o Note 10 Plus, também é Exynos. Agora, o Note 20 Ultra, eu vou comprar um importado com Snapdragon. Porque o Exynos 990 é uma porcaria em bateria. Caramba. Muita gente não gosta de Exynos, né, mano. E não é só isso, não, né. O Exynos não é só bateria, né. Talvez, também, o desempenho cai bastante. Eu acho. Não tenho certeza. Porque eu sempre gosto de usar o Snapdragon. E é costume, né. De ficar usando o Snapdragon. Ítalo Machado. Grisa. Eu vou trocar a bateria do meu Mi 9 pela segunda vez. Pra ele durar mais um ano. E depois vou pegar um celular novo. Mas eu quero voltar para a One Plus. Cara, a One Plus é um peba de um celular, né. Cadê ele trazer um Android puro, né. Que ele traz aquele Android puraço. Eu já tive um One Plus. Eu só não me lembro qual. Acho que... Não sei se é o 5T. Ah, eu não me lembro qual. Eu sei que ele era muito lindo. Só que eu não me adaptei com relação à interface do Android puro, né. Então eu preferi pegar um smartphone que tenha uma interface trabalhada com uma One UI, né. Então, a MIUI. Bruno Lopes. Bruno Lopes. Bom dia, Bruno Lopes. Bom dia, meu amigo. Clayton. Bom dia, Clayton. Pura Rosa. Bom dia. Bom dia, ó. Pura Rosa. Nós estamos esperando aqui falar do M4 Pro, galera. Mas o pessoal tá enrolando aqui pra gente. Acho que eu vou fazer uma chamada pra ele lá e falar que... Ó, já fiz. Já vamos. Já cansei de ver o M3 aqui já. Eu quero ver o M4 e as novas cores. Ah, esse era o outro spoiler, né. Que eu ia trazer pra vocês aqui. Parece que vai ter outras cores. Segundo os rumores aí pela internet, né. Então seria um processador melhor. Novas cores até então. Pelo que eu vi. Não tem muita... Muita spoiler. Só vi essas duas coisas, parece. Esse canal é melhor. O Bruno falou que esse canal é melhor. Bom. Estamos tentando ser melhor. Cada dia que passa, né. É interessante a gente ser melhor. Tentar ser melhor. Mas obrigado aí. No Ítalo Machado. Tive um 3... 3T. E o 5T. Ah, o meu era 5T. 5T e agora estou de olho no 9RT com o SnapDragon. Hein. Imagina o preço disso. Caramba. Não deve ficar barato não, né. Você já olhou o preço aí, Ítalo? Vai ser? Esse One Plus aí? Manda pra gente. Qual o preço que você acha? Vai ficar caro, hein. Olha aí, Marlene. Um salve. Bom dia, Marlene. É isso aí, gente. Vai compartilhando. Compartilha a live aí. Por enquanto ainda estamos aqui falando do MP3. Do MP3. Onde é que eu tirei MP3? Do Poco M3. Poco M3. Aí, na sua tela. Não, na minha tela, né. Na sua tela está passando aí esse leãozinho aí. Está demorando para começar essa live, hein. Eles aí. Falar do M4. Está demorando. O Clayton. Sua bateria de 5 mAh. 5 mAh. Isso. 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 Ah, é verdade. Dá pra fazer. Bateria de 5 mAh. 1 mAh. 1 mAh. Faz um ao vivo Stories Agora deu uma parada ali 4 minutos pra começar Deu uma parada galera Agora parece que já vai começar a live Deixa eu fazer uns stories aqui rapidinho Galera aí do meu Instagram Já estamos ao vivo Lá no Youtube Dá uma passada lá pra conferir O lançamento do Poco M4 Pro 5G Tá acontecendo agora essa live Vai lá pro nosso Youtube No canal aí do Youtube Acho que agora vai começar oficialmente A falar sobre o M4 4 minutinhos 4 minutinhos pra começar Tô lendo comentário aqui por enquanto galera Tem um comentário aqui grande Um smartphone que seja carregado só com a luz solar Futuramente deve ter né O problema é o Digno tiver sol Aí você se lascou Brincadeira ele é claro Se o Digno tiver sol Você vai ter a opção de carregar ele na tomada É zoeira Tô zoando aqui Bruno Borges Meu celular tem 4.300 de bateria Ô Bruno Seu celular tem esse tanto de bateria aí Quanto tempo que ele dura? Conta pra gente aí É 2.600, 2.800 É É um preço bacana né Mas pra comprar um One Plus Tem que gostar Do Android puro tá Porque Senão você pode se decepcionar Por conta do Android puro Ah o meu IG do Instagram O meu é É MDTEC né MDTEC Underline MDTEC Underline O meu aparelho é um Redmi Note 8 Redmi Note 9S E tenho de Há pouco mais de um ano E estou muito contente com o aparelho É O 9S Bom eu não sei O Redmi Note 9 É uma decepção né mano Decepção Já tive A primeira coisa que eu fui fazer É vender Pensa num smartphone ruimzinho Ele me travava muito Falta Um pouco mais de um minuto Pra Iniciarmos ali O novo M4 Pro Agora falta só alguns segundos Pra conhecer o novo smartphone da Poco né Poco M3 Ó M4 O Bruno tá falando que o smartphone dele aqui 9 horas né E 30 de tempo de tela E o processador Exynos 2019 é melhor Não veio nada bugada No 990 do ano passado Estamos felizes com o nosso Qual? 9T Pro O Mi 9T Pro O 11 Ultra Aí Bom demais Vai começar aqui a nossa live Ó Aqui pra mim já começou Mas pra vocês vai começar Agora 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 sim Começou de fato O nosso evento O Mi 9T Pro O Mi 9T Pro É monstrão né Então olha aí galera Olha aí o comparativo Poco F3 Poco X3 GT Poco X3 Pro E o Poco M3 Pro 5G É definitivamente Some of the best sellers Of the year for us Then A Pro 5G variant Of our M series The M3 Pro 5G Which is still one of the most affordable 5G midranger On the market Now these four smartphones are able to grow rapidly And hit another new milestone Ever since Poco Was established in 2018 From then Till now We have shipped out More than 35 million smartphones Around the world Over the past few years We've been working closely With e-commerce platforms Such as Amazon And during this year's Amazon Prime Day Poco smartphones Have made it to the top of the list For some regions For our 4G flagship Poco X3 Pro It was the number one seller In Spain And France The number one new product seller In Germany And for the M3 Pro 5G It was also Falando pouquinho aí Do Poco M3 Pro In Italy We're extremely happy To see these results And see our user base Grow in Europe But that's not the only thing We have to celebrate today Last year In November Our head of Poco Global Kevin Announced our Poco community Today On November 9th It's close to its One year anniversary Now we've seen immense growth And interactions On the community And we'll keep working hard On improving the overall experience And as of right now Poco community Is pre-installed On all Poco devices For those who don't use Poco phones You can still be a part Of this community By simply downloading the app On Google Play Store We welcome anyone Who's a diehard tech enthusiast But let's check out A video from the fans Wishing Poco community A one year anniversary birthday A video from the fans Which is what we hear B A pushed I'd like to also thank my photography team of talent photographers for bringing me great content to our community. I have my main friends in the past year and I'm looking forward to this event. This platform has brought me joy and I got to know very creative people, like photographers and artists. I am one of the lucky Poco Enthusiast members who got to Poco X3 for a review. It was a great experience for me and I'm looking forward for more projects. What I most like about Poco community is that you can always get help there. I mean, about software, hardware, photography, gaming, about everything. I'd like to say happy birthday to Poco. Happy birthday! Happy birthday! Now, not only it was the one year anniversary for our Poco community, but it's also been one year since we've launched the M series globally. Today, we want to celebrate that by releasing a new M series to you. Now, let's get into the product and hit the main stage. Poco M3 Pro. Now, a few months back, we launched the Poco M3 Pro 5G. Our first 5G smartphone in M series. It had a great mid-range processor. A great 90Hz refresh rate display. A big battery to get you through your day. And a 48MP triple camera to offer more creativity. Now, with this Poco M3 Pro 5G. Mediatek the best and most appropriate by the mid-range processor. The mid-range processor for the daily entertainment. This is the processor, right, guys? The M3. Even more. 5.000 mAh, as you can see there. This is the M3. This is the M3. 90Hz. A tela is 90Hz. 6,5. And a camera, right? The 48MP. A camera triple. Once again, we attempt to re-shape the mid-range 5G segment. It may be better than ever. The M4 Pro 5G is all about powering up your fun. When we looked at some of the M series users from Poco Community, Maybe we realized that they just like all the entertainment offered by smartphones. Streaming. Photography. Music. And a little bit of gaming. It was all just about powering up. It was all just about powering up. The challenge is how do we power up from an already great 5G mid-range smartphone that offered great entertainment features? Well, you know what we like to start off here at Poco. Performance. Powering up your performance. Powering up your performance. Aí, ó. Falando sobre performance. Muita gente gosta de performance. Como assim. Teve um. Olha. MediaTek Dementia 810, galera ó. Processador novo. MediaTek 810. Pois é, mas agora não, agora já foi Você está falando do M4 já, viu Novak Olha aí, o novo processador, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui Vamos ver um score de 320.000 a cerca de 400.000 Como um processador de mid-range, um score de cerca de 400.000 é bastante impressionante Então estamos confiados, com o Mediatek 810, você pode power all the fun you do in a smartphone Power Ramp U-Speed Dynamic Dimensity 700 e Dimensity 810 Power Ramp 2.4 GHz CPU Power Ramp também 139% de Buster E 1TB de disponibilidade de disponibilidade Mas esse número ainda explora a minha mente 1TB em um telefone E eu sei que alguns smartphones oferecem 1TB de opção ali já Mas o seu preço? Insane Agora, para garantir que se for full use de power packed no M4 Pro 5G Nós fechamos o MIUI 12.5 out of the box Que é o novo software MIUI disponível? Estão falando aí que você pode colocar um cartão de memória Até 1TB 1TB Dual 5G MIUI 12.5 O uso da CPU é mais rápida, mais rápida e mais rápida Mas a maior diferença entre 12 e 12.5 para nossos Poco usadores É a tecnologia de expansão de RAM dinâmica Agora, com isso disponível no MIUI 12.5 O uso da CPU Uma RAM dinâmica Como uma RAM dinâmica 4GB de RAM e 6GB de RAM 5GB de RAM E 8GB de RAM Aí é uma comparação Uma comparação aí O AnTuTu Olha o teste de AnTuTu, galera 327 no M3 E 394 no M4 Novamente informando aí A sua CPU Mediatek 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 Dimensity 810 Dual 5G Uma RAM dinâmica MIUI 12.5 Agora é sobre a bateria Bateria Tá falando que é uma tradição, né Tem até uma bateria boa Aí, ó Bateria 5.000 mAh 12.000 mAh Mas, nós percebemos que nesse segmento, a bateria não era uma grande preocupação Mas, na verdade, oawa de carregamento Agora, nós sabemos que o utilizamento de carregamento na indústria, está crescendo rapidamente Nós temos dispositivos no mercado, que são incríveis com carregamento Mas, esses dispositivos, normalmente, ficam na Rádio da Flávia Game 12 horas, video play Fast Charge Para o M4 Pro 5G, nós feituramos o 33 Watt Pro, 10 Watt, 15 Watt e 18 Watt Porque não é só qualquer 33 Watt, ela usa a tecnologia de charge MMT, o que significa que ela realmente charge através de 2 elétricas em vez de 1 Agora, isso permite a bateria ter menos resistência no final, 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 no final... Carregamento muito rápido do M4 Ainda falando sobre a bateria... 54 minutos para carregar... 54... 59... 59 minutos para carregar 100% 5. 64 minutos para carregar 100% Então, para sum 35 minutos para carregar Qual é o máximo? E largamos a melhor bateria tradicional? Que sempre двухfeitação é al有人, dois, elas sempre amam eu e usuários Mas que dovamos a freibidade de Budgetção para garantir 33 Watt Pro, 10 para carga速 idée Mas, 9.63lotas e 20 M3 sobre a questão da bateria, olha isso, mais uma vez sobre a bateria, 5.000Ah, 33W, Pro Fast Charge e carregamento 100% em praticamente 1 hora. Power Ramp Design, agora é a parte do design, vamos ver. Lembrando que essa é a nossa primeira live aqui, e eu quero agradecer a todos que estão acompanhando, novamente volto a pedir para compartilhar a nossa live, para nos ajudar aí, e que as outras lives que forem surgindo, a gente vai adquirindo experiência e trazendo uma melhor imagem, um melhor áudio para vocês aí. M Series Design, vai falar agora da série, da estética, a aparência do smartphone da sua série, a que agora está se acrós de toda a nossa linea, e é uma das cores que parece melhor durante o tempo. Esse azul azul tem um grande toque. Tem um grande toque, de cima, 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 de cima. E vocês devem saber o que está chegando. E vocês devem saber o próximo. Nós tivemos a fazer o melhor para o último. A Poco M4 Pro 5G em Poco Yellow. Novamente, o amarelo. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. O black, amarelo e o azul. Poco M4 Pro 6,6. Poco M4 Pro 6,6. O Poco M3 Pro 6,6 polegadas. 240 Hz. Oh! Power Amp Tosh. 240 Hz. Caramba! Taxa de atualização da tela, 240 Hz, mano. Você é louco. Pelo que eu entendi, ele está falando de filtro aqui, parece. Poco M4 Pro 6,6. Então, quando você está swiping social media, ou apenas lendo um artigo, ou um e-book, você apenas tem que turnar isso no settings, e você está tudo set. Uma pequena feature, mas muito fácil. Claro, nós fazemos certeza que é brilho, colorado, mas também fazemos certeza que o escritório é rápido. Justo como a última geração, Poco M3 Pro 5G, mantivemos a frequência de 90 Hz, o que faz o escritório diariamente e o jogo uma melhor experiência em geral. Agora, a frequência de frequência realmente se tornou uma feature, pessoalmente, que eu não posso viver sem agora. Estou ficando muito focado aqui. Portanto, é definitivamente se tornou mais e mais uma necessidade. Ah, 90 Hz. E, adiante com a frequência de 90 Hz, também mantivemos o switch dinâmico. Uma tecnologia que permite o telefone detectar o que você faz, e automaticamente ajustar a frequência de frame, para manter e conservar a luz da bateria. Isto é para garantir que nós se optimizamos ao máximo. Então, quando nós combinamos todas essas features de display, uma grande tela, 6.6 inch, 90 Hz Fresh Rate, Dynamic Switch, e DCI-P3, Y Color Gamut, por primeira vez, isto pode ser um dos melhores display de mid-range entre 5G smartphones. A tela é de 6.6, Full HD Plus, 90 Hz, a 240 Hz, DCI-P3, Wide Color, Pelo que eu vi, são as três cores aí, né galera? As três cores, e, essa tela é de 240 Hz, de 90 a 240 Hz, pelo que eu entendi, né? Então, não tem mais aquela 60 Hz, ela é de 90 a 240, ou, 60, 90, 240. Agora, vai falar sobre as câmeras. Vai falar sobre as câmeras. É um upgrade de tanto, né? Do M3 pro M4, é um upgrade bastante interessante. Aí, agora as suas câmeras, e 50 megapixel, 50 megapixel, mostrando uma imagem aí, uma foto, tirada com o aparelho, né? Mais uma foto. Mais uma foto. E aí, é um upgrade de A.I. calculation, para garantir que a foto é claro, mesmo se não é exposto a muita luz. E para a próxima mudança, na câmera, é aqui. Para a primeira vez, no M-Series, nós estamos fechando o ultrawide lens. Eu sei que os fãs estão me perguntando por esse lens, por um tempo, e nós estamos felizes de dizer que é aqui, hoje, no M4 Pro 5G. Vamos ver o que pode fazer. Então, quando você está em um grande edifício como esse, e é tão bonito. O modo noturno, ultra, agora ultra-wide, 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 a câmera ultra-wide. é um grande sereno, e uma imagem de M4 Pro 5G, dando mais. E realmente, parece muito melhor. E novamente, se você quiser, tirar uma foto de você mesmo, e capturar mais de fundo, ainda mais de fundo, você pode fazer um um grande mais um grande olhar como esse. deixando o foco em você, mas blurrando o Rubik's 2. Você, é a senhora dessa imagem. E a imagem de você se adaptar em seu pelo meio, é também muito importante. Agora, o Poco M4 Pro 5G é, de fato, um sistema de câmera dual. Sim, é certo. Eu tenho certeza que alguns dos fãs que assistem agora estão surpresos nessa posição. Mas foi a nossa intenção de eliminar o usual triple ou quad camera setup. E isso é baseado em um monte de feedbacks durante o ano passado. Para quem não sabe, a ultrawide você consegue capturar uma maior parte do seu cenário. Então você consegue capturar mais coisas na sua foto, a ultrawide. 119 graus, ultrawide, câmera e a câmera principal, 50 megapixels. Se bem que eles podiam mandar um desses para o nosso canal, para a gente testar aqui e fazer alguns testes. Quem sabe? Quem manda para a gente um desses aí, para ver os testes. Câmera frontal, de 16 megapixels. 16 megapixels, câmera frontal. Aí está falando alguns módulos da câmera, né? Como o modo noturno, show motion. Esse outro aqui é diferente. Kaleidoscope, que eu nunca vi. E time slaps, né? Time slaps, que é aquele mais lento. Então são os módulos da câmera. Panorama selfie. Panorama selfie. Tudo que você precisa, né? Nenhuma câmera, o M4 vai ter, né? Aquelas configurações básicas de todo smartphone. Time lapse e panorama. Essas coisas aí. Tem que ter, né? Pode faltar no smartphone. Agora, experiência, áudio, fel, conveniente. Dual Speaks Dual Speaks É um som estéreo É um som estéreo Na parte de cima e parte de baixo do smartphone É o touch A vibração de cada clipe é super importante Por isso, no nosso Poco M4 Pro 5G Nós temos feiturado um motor linear de flagship O X-Axis Linear E este motor é o mesmo que usamos no Poco M4 Pro 5G E também é feita de vários dispositivos O X-Axis Linear É um somente de vibración É crisp e simples Simples put, é um somente de cada touch É premium Se você é só gays ou só pique É basicamente o que eu faço mais Mas é uma experiência incrível E quando a gente tem a convície de conveniência Você não pode esquecer todas essas features Essas features são realmente becoming legendas FM rádio e blaster 3.5mm então vai ter entrada, né, aquela entrada P2 ainda, eles não tiraram a entrada, P2 isso é bom, né, entrada P2, P2, microfone, tá falando sobre o microfone ali ah, olha só que bacana, você pode acessar algumas funções com esse botão, até mesmo desbloqueio digital, pelo que eu estou entendendo toque duplo, né, no botão lateral você vai conseguir acionar algum aplicativo e aí todas as informações na tela todas as características do M4 Pro 5G lembrando que a versão global né, versão global vai funcionar tranquilamente aqui no Brasil e eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá, caso vocês queiram adquirir a compra do M4, o link vai ficar disponível na descrição assim que finalizar a live, eu vou estar disponibilizando esse link pra vocês aí agora vamos ver qual o valor vai sair, né, esse, esse M4 Pro boas características, né, a gente viu aí, boas características upgrade em tudo, né, praticamente melhoria na câmera, melhoria na tela questão de som também, né ó, dual speakers tá passando um clipezinho 90 Hz também aquele carregamento, né, ó, 33 watts 90, é, 90 1 hora 60, né, 60 minutos pra poder carregar 100% 50 megapix, tô mostrando aí os detalhes da câmera jogos, bateria 5.000 mAh 5.000 mAh suficiente, como o nosso amigo diz, né, aí uns dois dias de uso comparativo, agora aí é um comparativo mais completo do M3 Pro e o M4 Pro Power e Ramp, performance, bateria, design, câmera e experiência então essas são as principais características, né, do M4 Pro 5G o M4 Pro 5G beast them out on every single set in the list of categories their price is starting around 269 euros and above for the base variant now for our base variant of 4 gigabyte and 64 gigabyte we have an amazing price of just 229 euros mais comparativo o Opel A54, né, comparativo com o Opel A54 Olha os valores, galera, e o valor 4 gigas de RAM e, deixa eu ver, está na frente aí 229 euros 4 gigas de RAM e 64 gigas de armazenamento agora o 6 de RAM e 128 qual o valor? 249 6 gigas de RAM 6 gigas de RAM e 128 de armazenamento então pelo que parece são 4 gigas de RAM e 8 gigas de RAM 8, não, 6, né 4 gigas de RAM e 6 gigas de RAM aí são as lojas que vão estar disponíveis para você fazer a sua compra como eu já avisei eu vou estar colocando embaixo, tá o link para vocês só assim que terminar essa live eu vou estar colocando aí para vocês interessante, né, esse upgrade que teve do M3 para o M4, né bastante interessante aí, ó, mais lojas que vão estar disponíveis o Poco F3 o Poco F3 o que foi um dos melhores dispositivos que a gente fez desde que a marca foi lançou em 2018 agora nós tínhamos três cores do Real Beast que foi lançado antes do ano, em Março nós tínhamos o arco de branco que foi o primeiro color que eu usava para o F3 e depois o N9 Black para aqueles que querem um sentimento premium premium e, finalmente, o muito especial o Poco F3 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 e a demanda muito alta para isso eu lembro quando eu lançou a lot de fans esperando para o color e os private mensagens me no Twitter onde eles conseguem eles me acharam eles gostam muito três cores como já foi no começo três cores esse azul bonito ainda está escrito Poco F3 ali a Kit White Night Black e Deep Oceano Blue eita glória acho que agora vai finalizar acho que agora vai finalizar ah galera, eles estão falando aqui do Poco F3 queria entender em inglês né para facilitar mas a gente vai aqui na raça e no peito mesmo Poco F3 também vai estar disponível aí com quatro cores de 8GB 256GB e de 6GB 128GB bom vamos ver aqui parece que ainda tem mais coisas bom vamos ver aqui hoje em dia este ano nós pudemos lançá-lo quatro modelos e pronto vai ter cinco desde que Poco foi estabelecido em 2018 desde então até agora nós enviamos mais de 35 milhões de smartphones em todo o mundo e durante este ano Amazon Prime Day Poco Smartphones já se tornou ao top da lista para algumas regiões para o 4G o Poco X3 Pro foi o número um vendedor em Espanha e França o número um novo vendedor bom acho que terminou né terminou a live parece que está repetindo deixa eu ver aqui ó parece que está repetindo a live então parece que já acabou a apresentação e aqui ele está pelo que parece repetindo a live é isso mesmo ele está repetindo então vai falar tudo novamente sobre o M4 é isso aí galera vamos falar sobre performance do M4 Pro MediaTek Dimensity de 810 né como eu falei um upgrade aí do M3 que o M3 é 700 não é isso então teve aí uma evolução no processador então vai repetir a live toda aqui né deixa eu configurar aqui para poder só um instantinho é esse trem aqui apertando a cabeça da gente ó finalizando aqui a live né parece que ele está já está repetindo todo o processo né ali falando sobre respeito do M4 mas eu quero saber de vocês galera o que vocês acharam aí desse 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 M4 comenta aí comenta aí deixa eu ver o que vocês acharam do lançamento do M4 M4 Pro vocês viram aqui tem aí ó uma característica bem chamativa né sua bateria de 5.000 mAh pelo que eu entendi a tela vai de 90 a 240 né 240 hertz mas aí upgrade na sua câmera também questão da performance também né mas vocês o que vocês acharam aí comenta aí pra gente saber pra gente ficar aqui ligado na sua opinião passa o feedback pra gente o que vocês acharam do lançamento do M4 Pro comenta aí quero ver a galera comentando pra gente saber a sua opinião com relação ao lançamento do M4 eu vou colocar o link dele pra compra aí embaixo na descrição do vídeo tá tudo direitinho pra vocês aí eu vou finalizar essa live vou estar finalizando e vocês deixam seus comentários lá com respeito ao lançamento tá com respeito ao lançamento vocês deixam seu comentário eu vou finalizar por aqui essa live espero que vocês tenham gostado né a primeira vez que estou fazendo uma live nesse tipo aqui né usando o programa OBS e enfim né é a primeira vez espero que na próxima eu esteja mais preparado pra trazer comentários aí até mesmo convidar alguém aqui pra comentar junto com a gente pra ficar mais dinâmico né mas comenta aí deixa nos comentários aí pra gente saber a sua opinião com relação a esse lançamento você compraria ou não compraria o que você achou dessa desse upgrade né do M3 para o M4 Pro eu vou finalizando por aqui deixa eu interromper a transmissão deixa eu ver aqui então é isso galera bom espero que vocês tenham gostado mais uma vez né deixa o seu comentário aí pra gente e até uma próxima live aqui no nosso canal e aí Obrigado.